Em reunião convocada pelo então presidente no dia 5 de julho de 2022, Mário Fernandes, à época chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, defendeu, abre aspas, alternativa antes das eleições presidenciais daquele ano e admitiu o risco de conturbar o país, fecha aspas. Segundo a Polícia Federal, Fernandes era o ponto focal do governo Bolsonaro com manifestantes a favor de um golpe que invadiram a Praça dos Três Poderes em janeiro de 2023. Vamos ver o que disse o general na reunião. A população vai começar a acreditar que não, então está tranquilo, o governo com uma medida mais radical, está tranquilo, então eu acho que realmente, nós estamos tendo um prazo para que isso aconteça e não, para que eles raciocinem, que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada como sobrevisa, antes que aconteça. E no momento que acontecer, o que vai acontecer? É minha parte de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Porque isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado, então tem que ser antes. Tem que acontecer antes, como nós queremos, dentro do Estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de concluir o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na concluir ação do... Quando a procuracia lá, foi de quem ação de determinado.